Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Peraí, mais gaga, qual que é a sua agência? Mais, mais? Seu segura? Seu segunda, tete, quarkinze... Você veio com quem, GGS? Você veio com quem aqui? É o meu mamarito. O que que é? É o meu mamarito do amarelo. Ai, eu não consigo o papo falar. Uma mais, gaga. Mas peraí, qual que é o nome do seu marido? Alan Soares. Eu não consigo mesmo. Já tinha acontecido antes? Não. Para você, quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado... Não! 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 Começa de novo, então. Vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado... Domingo! É! Tá certo? Tá certo! Tá certo! Tá! Segunda, terça, quarta, quinta, sábado... E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo.